Bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde e boa noite para quem é da noite. Vamos agora continuar o videozinho que está aqui, que é parte 1 e agora vai ser parte 2 do Que levar para a sua feira? É, com o tempo eu aprendi várias outras coisas que não estão aqui. Então você vai ver agora a continuação desse vídeo. Primeira coisa de tudo, gente, solidariedade. Nós artesãos precisamos de solidariedade, um ajudar o outro. Começa por aí, bota isso na sua cabeça, tá bom? É, fiz uma relação, gente, porque não dá para lembrar tudo de cabeça não. É, primeira coisa, gente, divida seu conhecimento. Vamos passar o conhecimento. Quando eu posso, eu ajudo e muito as pessoas. Então você também pode ajudar, tá? Estou contando com isso. Ajude a sua vizinha aí do lado, do lado direito, do lado esquerdo ou da frente. É, da barraquinha da frente, do lado direito ou do lado esquerdo. Dá uma ajudinha. Você vai ver que eles também vão retribuir e vão te ajudar. Então vamos lá. Primeira dica, gente, não pense que tem uma feira com um horário só, não. Existem várias feiras com vários horários, tá? Os horários podem ser de 8 às 14 às 15, de 8 às 18, de 8 às 20, tá? De 13 às 20, só na parte da tarde. Ou de 13 às 22 horas. Depende, gente, da organização. Quem está organizando isso, tá bom? E de onde é a feira? Então primeiro você tem que interar sobre esses horários. Interou sobre esses horários, o que você vai ver? Ah, Cláudia, eu vou fazer feira à noite. Pô, você vai fazer feira à noite? À noite já diz, né? Escuro. Então você precisa levar uma lâmpada. Leva uma lâmpada branca, não leve amarela, gente. Amarela não vai valorizar a sua mercadoria. Por quê? Porque os organizadores, eles vão passar um fio com um bocal que você vai atarrachar a sua lâmpadazinha ali para iluminar a sua barraca, tá bom? Então não deixe de levar uma lâmpada. Outra coisa, se você vai ficar o dia inteiro ou a parte da noite e tudo, você tem que levar o seu celular e a sua máquina de cartão já carregados. Mas vai ficar a noite toda, o dia inteiro? Então você tem que levar o carregador, tanto do celular quanto da máquina. Por quê? Porque com certeza vai ter uma tomada, o administrador vai colocar uma tomada para você poder carregar a sua máquina e seu celular, tá bom? Então é isso. Gente, olha só, eu vejo muita gente na feira assim, ó. Pega o celular aí. O cliente está olhando e a pessoa está ali, ó. Você foi para a feira para trabalhar ou foi para brincar no celular? Deixa o celular de lado e vai atender o seu cliente, porque você está ali para vender. Você não foi ali para passear, não. Você está ali para vender, entendeu? Então larga o celular. Não tem ninguém, tudo bem. Mas fica assim, ó. O olho não paga para mim. Só um olho lá e outro carro. Assim, uma meia-vesga. Assim, ó. Entendeu? Mas fica com o olho em cada canto, tá bom? Gente, cartão de crédito. Eu falei isso no primeiro lá, mas eu descobri, com o passar desse tempo, que tem muita gente que gosta, ó, de ficar nas costas dos outros. Não contra a máquina e fica... Depois você fica com o cartão de mim. Aí a pessoa passa, aí ela acha que a pessoa tem a obrigação de dar o dinheiro ali na hora para ela. Gente, não existe isso. Primeiro que a máquina que você passou, você não recebe na hora. Dependendo de como seja, ou você recebe daqui a 30 dias, ou você recebe daqui a 2, 3 dias. Entendeu? Aí é complicado. Então, olha só, para com esse negócio de ficar pedindo para passar cartão na máquina do alheio. Outra coisa, eu aconselho para aquelas pessoas que não têm muita habilidade no celular, não comprar essas máquinas que precisam emparelhar com o celular. Por quê? Porque vai ficar difícil de você manusear, tá? Compra já essas maquininhas, aquelas que já têm por chip. Que é só você pegar e passar. Ligou, pegou, passou, tranquilo. Tá bom? Quem não tem muita habilidade com o celular. Por quê? As de celulares são mais baratas do que essas por chip. Tá? Tá na faixa de cento e poucos reais. Essa aqui tá na faixa de duzentos a trezentos reais. Depende da operadora. Outra coisa, gente. Vocês podem optar por um juros maior ou um juros menor na máquina. Aí você tem que ver lá na sua prestadora quais são os juros para a vista, para 30 dias e para parcelado, tá? Você pode escolher se você vai querer receber com 30 dias ou se você vai querer receber com 3 dias. Com 3 dias no crédito, o juros é maior. Para 30 dias, o juros é menor. Então você tem que ver se você tem capital de giro para segurar a venda que você vai vender para receber daqui a 30 dias, tá? Mas não deixe de ter a máquina, tá bom? Maquininha de cartão de crédito. Outra coisa que eu vejo muito, gente. Gente, eu fico possessa com isso. A artesão, a artesão vira para a pessoa. A pessoa pergunta, Cláudia, conta isso aqui. Aí eu falo, 5 reais. Se for no dinheiro e 10 reais se for no cartão. Gente, que absurdo. Se coloca no lugar da pessoa e ouve o que você está falando. Você ia gostar de ouvir isso? Não ia, né? Então, você pode fazer o seguinte. É 10 reais o valor. Se for no dinheiro, eu vendo com 10% de desconto ou 5% de desconto. Entendeu? Esse negócio de você aumentar o preço se for no cartão, tá fora, cara. Você tá fora da realidade. Então para com isso. Dá um preço já maior e no dinheiro você diminui. Entendeu? Ou você diz, no dinheiro tem 10% de desconto. Olha que beleza. O cliente fica satisfeito. Você ganha o cliente. Entendeu? Então vamos lá. Próximo passo. Eu já fiz muito disso, gente. O cliente comprou a mercadoria. Eu fui lá, engrulei. O negócio todo peguei. Dei na mão do cliente. Continuei conversando. O cliente foi embora. Eu me perguntei assim. Cadê o dinheiro? A pessoa pagou ou não pagou? E me dancei. Pois é. Então não faça isso. Não faça, gente. Primeiro você embrulha, bota lá. E bota lá o dinheirinho lá bonitinho. O dinheirinho não. Bota lá o embrulho bonitinho. E fica conversando com o cliente. Mas não dá a mercadoria. Deixa a pessoa se coçar. A pessoa se coçou, te deu dinheiro e você dá a mercadoria. Tá bom? Pra você não ficar sem o dinheiro e a mercadoria foi aí. Embora. Ó. Pegou o papel voando. Outra coisa, gente. Já falei isso lá no primeiro vídeo. Vou falar leve água. Congele umas garrafinhas e leve. Você ficar comprando água na feira, você vai... Eu fico uma coisa dispendiosa. Três reais, cinco reais. Depende do lugar que você vai fazer a feira. Então, por favor. Não deixe de levar umas garrafinhas de água congelada. Tá bom? Banheiro, turma. Vê com a administração da feira se eles já fizeram algum conchavo, tá? De banheiro. Se não fizeram, você vai ter que arranjar um banheiro pra você. Num restaurante, num bar, num supermercado. Entendeu? Você vai ter que arranjar. Porque ninguém vai ficar sem fazer xixi, né? Número dois, não. Número dois, não. Número dois, você faz em casa. É. O número um. Um. Tá? Aí você vai ter que ver onde é que você vai fazer. Mas não deixe de ver, não. Tá bom? Gente, olha só. Eu carrego as minhas coisas. Eu descobri que uma mala... Mala mesmo, gente. Não é mala que a gente fala no figurativo, não. É mala mesmo. No sentido real da palavra. É o melhor meio de você transportar muita coisa em pouco espaço. Entendeu? Então, se você tiver acesso a uma mala, leve as suas coisas na mala. Porque tem rodinha e tem alça, gente. Porque mala sem rodinha e sem alça, ninguém merece. Tá? Fica mais fácil de você transportar. Propaganda, gente. O que você puder fazer de propaganda da sua barraca é ótimo. Seu produto, camiseta, boneco, sua arte, entendeu? Um banner na frente. É ótimo. Não deixe de ter esse material de divulgação, não. É muito bom. Mas se você não tem dinheiro, pode ir empurrando com a barriga, tá? Deixa como projeto mais para frente. Gente, cartão de visita é essencial. Para com esse pão do urismo. 50 reais, 70 reais, você faz mil cartões. Aqui, ó. Faz um cartãozinho. Quem chegou, olhou, não levou nada, dá um cartãozinho. Lá na frente, esse cartãozinho pode resultar alguma coisa produtiva. Ah, Cláudia, ele vai jogar fora. Vai. Vai jogar fora. Você não joga fora? Então, ele vai jogar. Mas vê se dentre 100, 2, 1, guardar e depois ligar para você. Olha só. Você ganhou ou não ganhou? Fez um cliente. Entendeu? Então, faça seu cartão de visita porque propaganda, já dizia o velho ditado, já dizia não, já diz o velho ditado, propaganda é a alma do negócio. Então, para com isso de pão do urismo. Enfia a mão nesse saco aí, tá? Gente, protetor solar. Quem trabalha no sol, filha, tem que botar, tem que ter um protetor solar porque não aguenta. Tá bom? Então, você vai fazer o seguinte. Primeiro, faça seu creme hidratante. Segundo, o seu protetor solar. E por último, o seu repelente. Por quê? Porque dependendo de onde você está, tem um escrito muito, gente. Então, repelente é o último que você passa, tá bom? Não deixe de levar o repelente. Tá? Não deixe de levar o repelente. Importantíssimo, tá bom? Cachorro do vizinho tá latindo, tá o espetáculo, gente. Outra coisa. Você sabe que artesão é assim, sai com o sol. E volta com chuva. É. Então, você tem que passar numa loja que vende plástico, bobinas plásticas, essas coisas. E comprar um plástico transparente. Gente, não é leitoso. É transparente. Porque a pessoa de fora vai ver o que está dentro. Inclusive, você dentro da barraca, né? Porque não adianta. Você botar um plástico leitoso e ninguém vê o que tem na barraca, tá? Pra quê? Porque pode chover de repente, gente. O tempo, você sabe como é que é, né? Pra você colocar em volta da sua barraca toda. Frente, costa, lateral. Então, tem que ser um plástico bem grande. Normalmente, esses plásticos são empestados. Com mais de dois metros de largura. Tá bom? Então, você vê o tamanho da barraca e compra o plástico. Deixe sempre armazenado na sua malina. Gente, olha só. Acontece muito. Você ir pra feira e levar a criança. Levar o parente. Levar a nora. Levar... Gente, para com isso. Você tá indo trabalhar. Você não tá indo pra uma festa, não. Então, deixa a parentada em casa. Lugar de criança é em casa, brincando. Não é fazendo feira no sol, escaldante. Tá bom? Outra coisa, gente. Para de querer ir pra feira vestido igual atrato, igual mulambo. Você não é mulambo. Você tem que se arrumar. Porque, gente, isso é uma loja. Então, você tem que estar decente. Coloque um sapato confortável, uma roupa confortável, adequada ao tempo que você está. Tá calor? Coloque uma camiseta, uma bermuda, um vestido fresquinho. Pro rapaz, uma sandalinha bacana, uma bermuda, uma camiseta. Entendeu? Uma coisa que se adeque à estação que você está. Não vai igual o mulambo. Coisa feia. Não esquece, gente. Aquilo ali é sua loja. Você tem que mostrar que você é linda. Com o seu material que você está vendendo. Né? Por exemplo, eu sou linda. Gostou do meu tecido? Gostou? Eu tô de cinza com branco. Olha. Esqueci de mim. Que agora eu não tenho roupa, não. Gente, eu sou pobre. A minha roupa são os tecidinhos que eu vou mostrando pra vocês. Olha. Em cada vídeo eu vou aparecer com tecidinho diferente, tá bom? Então vamos lá. Gente, troco. Leve troco. Pelo amor de Deus. Para com isso. O cliente chega. Aí você vai sair igual a louca procurando troco. Não faça isso. Isso é um absurdo. Leve troco. Leve troco. A gente chegue de 50, 60 reais. Trocar nota de 10, nota de 20, moedinha. Depende do valor das suas peças. Agora para com isso de sair correndo pra trocar dinheiro. Se eu vou... Se eu cúmulo do absurdo, tá? Gente. O nome de organizar a sua barraca. Não vá jogando as coisas, não. Vá arrumando direitinho por itens, tudo bonitinho, tá? Porque aquilo ali não é a casa da Madjoana, não. Aquilo ali é a sua casa. É a sua loja. Então organize com decência. E não adianta você enfiar um monte de tralha naquilo, não. Entendeu? Porque muita coisa em peixe tem o visual e você fica sem saber. O cliente fica sem saber pra onde olhar. Eu quero olhar. Onde eu olho. Onde eu olho. É um absurdo. Tá bom? Você tem que ter uma sacolinha. Pode fazer de TNT. Pode comprar de plástico. Cuidado com plástico reciclável agora, tá bom? Faz de TNT. É baratinho o TNT. Faz umas sacolinhas de TNT pra você colocar. Com gelacinho de pita. Leve sempre tesoura. Durex. Entendeu? Pra você poder fazer um brulho legal. Porque é o diferencial da sua concorrente do lado. Não é? Então. Se tiverem mais alguma ideia, coloquem aqui que eu faço um próximo vídeo. Não deixe, gente, de compartilhar. Não deixe de se inscrever. Não deixe de... Tocar o meu sininho pra ativar as notificações. Espero que vocês tenham gostado de estar comigo aqui uma segunda vez por esse passo a passo do que levar para a sua primeira feira. Acesse aqui o primeiro passo no card ou acesse aqui embaixo no link. E eu espero realmente que tenha conseguido passar pra vocês a minha experiência. Porque o negócio certo é compartilhando. Tá bom? Vou ficando por aqui. Um beijo lindo no coração de todos vocês. Fui! Um beijo lindo no coração de todos vocês.